Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, onde eu conto as histórias da minha vida real. Eu hoje, conforme vocês verem, acordei muito feliz. E falando da ligação que eu tive de uma pessoa que dizia que trazia uma mensagem de Deus para mim, fiquei muito curioso, ele falou de uma oração, oração esta que eu sempre ouvia por pessoas, essa oração que é o Pai Nosso, mas eu nunca soube do significado. Eu conheço, sempre eu orava, Pai Nosso que esteja no céu, santificado seja o seu nome. Mas eu nunca entendi qual era o significado. E ele me fez entender. Ele disse que... Ele falou muitas coisas sobre aquela oração. E depois que eu entendi sobre essa oração, aprendi muitas coisas. Que virão um mundo melhor que... Essas coisas... Essas coisas não existirão mais. A tristeza que nós temos. Viveremos num mundo melhor, onde todas as pessoas sempre serão felizes. Voltarei a ver o meu Pai e a minha mãe, que perdi durante a minha infância. Essa oração tocou muito comigo. Mexeu muito comigo. É daí que até agora me tornei amigo desta pessoa. Ele sempre... Olha, ele sempre se preocupava comigo. Ele sempre me ligava. Para poder saber como eu estava. E se por acaso eu precisasse de ajuda, ele sempre estava aí disposto para me ajudar. E eu entendi que, na verdade, Deus sempre está aí conosco, apesar das dificuldades. Deus está sempre para nos ajudar mesmo. Eu acredito que essa pessoa foi mandada por Deus para poder me ajudar. E até agora, aprendo muita coisa com ele. E comecei a estudar a Bíblia com ele. Já que era a época de pandemia, eu nem sempre conseguia o dinheiro de crédito, mas ele sempre me enviava. Se vocês estavam a gostar das minhas histórias, deixem o like, porque isso me ajuda muito. E ative o sininho de notificações para poderem ver o próximo vídeo. Estamos juntos. Tchau, 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 tchau.